A paz do Senhor Jesus, glória a Deus pela tua vida. Eu tenho algo do céu, é uma mensagem preparada da parte de Deus para o teu coração nesse momento. E você não poderia ir dormir sem ouvir essas palavras a qual Deus me colocou no coração e eu entrei aqui para te entregar. Deus falava para mim de sonhos. Deus quer restaurar sonhos de pessoas. Tem pessoas que já estão desacreditadas, já não acreditam mais que vão alcançar. Você tem sonhos aí no teu coração que estão tão perdidos porque você já não sente mais que vai acontecer. Você já não está sonhando mais, fica aí perdido lá no fundo do teu coração. Mas Deus manda te dizer que Deus vai restaurar a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. Ei, Deus vai colocar alegria novamente no teu coração, esperança para você continuar a lutar. Manda dizer o Senhor. Tudo aquilo que morreu na tua vida, o Senhor vai restituir, o Senhor vai te dar esperança de um dia melhor. Você vai voltar a acreditar. Ei, não desanima, não esmoreça, diz o Senhor para você. Continua a crer, acreditar e a confiar no Senhor, pois você vai ver o agir de Deus na tua vida. Você vai testemunhar os milagres que o Senhor vai fazer dentro da tua casa. Você ainda vai cantar o hino da vitória. Hoje parece tão difícil, hoje está parecendo assim que não tem jeito, que você não vai alcançar, mas você vai alcançar. Você vai ver como foi bom confiar em Deus, como foi bom acreditar nas promessas do Senhor. Então, toma posse. Tchau, tchau, tchau.